A CIDADE NO BRASIL Nasce depressa outra vida Vida de um beijo de amor Uma esperança, a patacia Nasce depressa outra vida Vida de um beijo de amor E quero o mal de pequeno O mal de nunca saber O que a vida nos traz Sombra é curta, ninguém Remorso que não se tem Vida que não volta Sombra é curta, ninguém Remorso que não se tem Vida que não volta Vá-me o que resta de mim Outro princípio do fim Tudo aquilo que eu não sei Esperança Não o resto da data Promessas de madrugada Na vida Que não te dei Esperança Não o resto da data Promessas de madrugada Da vida Que não te dei Obrigada 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 Obrigado.